A torcida solta o grito preso no peito As coisas estão ruins, mas o povo começa a se animar Vamos lá galera Salve galera do meu canal Hoje não teremos um material inédito Eu vou repassar para vocês um vídeo muito engraçado E emocionante que eu recebi pelo Whatsapp Mas é tão... talvez você não tenha visto Por isso eu estou colocando ele aqui Mas antes de irmos para o nosso vídeo Eu conto com a sua participação para o nosso tradicional Inscreva-se no canal Estamos chegando bem próximos dos 3 mil Bem pertinho Por isso você é muito importante participar Porque você estará contribuindo para os 3 mil Então vamos lá Inscrito, joinha, comentário Inscrito, joinha, comentário Faça a sua parte que eu já estou fazendo a minha Estou fazendo o vídeo E esse Brasil está me matando galera Que tem que ser com sofrimento Não podia ser um negócio mais fácil Chegar lá, ganhar e tal Não, mas tem que sofrer Tem que matar a gente Por isso a galera nesse vídeo Botou a boca para fora Vamos lá então? Valeu Bora lá para o vídeo Joinha, inscrito Não, não, mas tem que ser com sofrimento Brasil e dois fenômenos, viveram nesta canquinha, unido cometa o Brasil. Brasil e o rei, 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 Brasil e o rei. Brasil e o rei, Brasil e o rei, Brasil e o rei. Brasil e o rei, 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 Brasil E aí